Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 54. Quando você vai escrever um advertorial, você pode escolher entre dois tipos. Um advertorial de teoria e um advertorial de prática. Então a dica aqui é você escolher muito bem qual dos dois você vai utilizar, porque eles são bem diferentes. O de teoria é extremamente interessante. O de teoria é quando você levanta uma hipótese teórica, quando você conta algo que vem da sua cabeça, que não necessariamente a pessoa vai conseguir aplicar aquilo. Pode ser um alerta, pode ser uma previsão de futuro, pode ser uma notícia. Então, por exemplo, um advertorial de teoria. O Bitcoin vai alcançar um milhão de dólares. Então essa é a minha teoria. E eu vou fazer um advertorial baseado nessa minha teoria, mostrando argumentos, provas, outras pessoas que concordam com a minha visão, o porquê eu acredito nisso. E aí eu vendo, no fim, um curso ensinando a pessoa a ganhar dinheiro com criptomoedas, por exemplo. Beleza? Beleza. E aí vem o quê? Um advertorial de prática, que já é o contrário. Um advertorial em que você passa para a pessoa alguma coisa que ela pode executar. Então, as três criptomoedas que vão explodir em 2022, e que se você comprar hoje, você pode terminar o ano milionário. Essa é uma advertorial de prática. Por quê? Porque eu vou te entregar os três nomes de cripto que você deve comprar para conseguir ter esse resultado que eu estou falando. Então, beleza. Até tem uma parte de teoria, eu acho que elas vão explodir. Beleza. Mas é prática por quê? Porque eu vou te falar o que você pode fazer ou o que você tem que fazer. O outro não. O outro só estou falando. Vai alcançar um milhão de dólares. Você não tem que fazer nada, entendeu? Você só tem que ler e acreditar ou não, e aí decidir se compre o meu produto ou não. O de prática, eu entrego uma ação para você realizar. Eu falo alguma coisa que você pode fazer que vai mudar a sua vida. E não existe melhor ou pior aí. É questão de você entender qual se adapta melhor à ideia que você está querendo desenvolver. Inclusive, você pode utilizar as duas para o mesmo produto, para o mesmo serviço que você está vendendo, tá? É só você, claro, mudar a bigadinha por trás desse advertorial. Fechou? Então é isso. Obrigado aí por mais uma dica comigo e bora para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí